Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu vou ler para vocês aqui em Jó, no capítulo 8 e no versículo 5. Acompanha esta leitura maravilhosa. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedir de misericórdia, e se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Meu amigo, minha amiga, Para nós adquirirmos grandes coisas de Deus, nós precisamos mostrar a Deus o interesse. E o interesse que nós podemos mostrar para Deus é buscando-o nas madrugadas. Você pode ler o livro dos Salmos, que Davi, toda vez que ele buscava Deus, era nas madrugadas. E os grandes homens da Bíblia, sempre que eles buscavam a Deus, eram nas madrugadas. O próprio Jesus Cristo, por muitas e muitas vezes, ele orava ao Pai nas madrugadas. Porque na madrugada é o momento da calmaria. Na madrugada é o momento em que tudo está tranquilo, em que o mundo está parado. E aí você consegue concentrar-se a falar com Deus. É como esse vídeo que eu estou fazendo para você. Eu sempre gravo às quatro, quatro e meia da madrugada. Porque é um momento tranquilo para fazer as gravações. É um momento em que dá para concentrar melhor nas gravações. E também na leitura da palavra. Quem busca as coisas na madrugada sempre tem a tendência de crescer. Os grandes autores de livros, eles são inspirados nas madrugadas a escrever seus livros. Os maiores roteiristas de cinemas, eles escrevem os seus roteiros nas madrugadas. Então, meu amigo, se você quer ter sucesso diante de Deus, comece a buscar a Deus nas madrugadas. Passe a ler a Bíblia na madrugada. Passe a orar nas madrugadas. E o melhor disso tudo é que você vai estar fazendo isso em um momento em que poucas pessoas estão fazendo. E Deus vai te encher de unção, de poder e de autoridade. E quando você apresentar-se na igreja, você vai estar tão cheio de poder e de autoridade e de unção. Que quando você começar a pregar a palavra de Deus, você vai estar tão cheio que a igreja vai ficar perplexa. Vai ficar espantada e eles irão perguntar uns entre os outros. Como é que ele tem tanto poder? Como é que ele está conseguindo pregar tanto se a gente não o vê lendo a Bíblia? Como é que Deus está usando ele ou ela se nós não o vemos orar? Meu amigo, a melhor arma do ser humano é a surpresa. A melhor coisa que você pode fazer é surpreender a tua igreja cheio da unção. É buscando nas madrugadas. É buscando a leitura da palavra de Deus. É buscando o jejum, buscando a oração na madrugada. Aonde ninguém está te vendo, somente Deus. Somente Deus está vendo você e ele derramará o azeite sobre a tua vida em particular. Mas quando você chegar no púlpito da igreja, todos vão ficar espantados. Mas espera aí, eu não vejo ele orando. Como é que ele tem tanta unção? Eu não vejo ele lendo a Bíblia. Como é que ele consegue pregar? Ah, eu vou perguntar para ele como é que ele faz para ter tanta palavra. Meu amigo, aí você vai dizer o segredo. O segredo é a madrugada. Porque na madrugada pouca gente está fazendo o que eu faço. E aí Deus tem mais tempo de me abençoar. Porque na madrugada a fila é menor. E aí eu consigo ser atendido por Deus. Porque de dia todos estão fazendo a mesma coisa. De dia todos têm o seu tempo de ir na igreja e fazer as mesmas coisas. Os mesmos pedidos. Então, todos recebem pouco. Agora, como eu vou na madrugada orar, a buscar, a fila é menor. Então, eu consigo ter um diálogo maior com Deus. Eu consigo ter um diálogo mais íntimo, mais próximo com Deus. É isso que Bildade falou para Jó. Bildade lhe disse, olha. Mas se de madrugada buscares a Deus ao Todo-Poderoso, pedides misericórdia. Se fores puros e retos, certamente logo despertará por ti. Meu amigo, se você buscar a Deus na madrugada, Deus vai despertar para você. Ele vai despertar a atenção dele em você. Porque você está buscando em um horário em que ninguém busca. Mas você vai conseguir surpreender os crentes da sua igreja. Você vai conseguir surpreender o teu pastor. Você vai conseguir surpreender todos. Enquanto todos estão dormindo na madrugada, você está buscando. Você está se enchendo. Você está se alimentando. Meu amigo, você quer ser usado por Deus? Você tem esse desejo? Então, faça como eu estou fazendo agora. Quatro e meia da madrugada, gravando esse vídeo para você. Faça como muito poucos estão fazendo. Vá nas madrugadas buscar ao Senhor, porque lá muitos não estão indo. Vá lá, porque a senha você vai conseguir muito rápido. Você vai ser atendido com pressa, porque Deus está lá à espera dos adoradores, que na verdade, eles estão todos dormindo. Mas quando você chegar, você vai ver que não tem fila. Aí Deus vai estar no consultório dele e dizer, o que é que eu posso fazer por você? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.